Nada consigo fazer quando a saudade aperta Foge minha inspiração, sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito e de fato eu sinto em meu peito Um vazio e faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no algo a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais E com o tempo esta imensa saudade que sinto se vai Nada consigo fazer quando a saudade aperta Foge minha inspiração, sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito e de fato eu sinto em meu peito Um vazio e faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no algo a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais E com o tempo esta imensa saudade que sinto se faz Procuro afogar no algo a tua lembrança E com o tempo esta imensa saudade que não era